Música Olá, as mulheres representam quase a metade da população do campo, cada vez mais chefiam famílias e contribuem para a geração de riquezas no país. Mas muitas ainda não tem documentos e por isso ficam sem acesso aos programas sociais do governo. Para levar cidadania a essa parcela da população, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA promovem mutirões. Sobre esse assunto eu vou conversar no NBR Entrevista com Márcia Riva, coordenadora do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Tudo bem, Márcia? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Obrigada. Bom, para a gente começar, parece inacreditável que em pleno século XXI existam pessoas que não tenham, por exemplo, uma certidão de nascimento, uma carteira de identidade. Agora no campo eu imagino que a realidade deve ser outra, né? No meio rural, essa situação da indocumentação, ela se agrava ainda mais, né? Pela dificuldade de acesso a esse tipo de serviço que em geral fica concentrado nas capitais, né? Ou nas grandes cidades. Então, essa situação no meio rural, ela é mais agravada pelas condições, né? Que eu coloco agora de acesso e também pelos custos das documentações, né? Que em geral... Falta de informação também? Também. Mas o que mais se agrava hoje em dia é a dificuldade de acesso e também o custo para a emissão da documentação civil. E é caro para emitir esses documentos? Alguns documentos no Brasil, como a certidão de nascimento, elas são gratuitas, mas a exemplo da carteira de identidade, em nível nacional o custo varia muito. Então, a situação de morar no meio rural e ter que se deslocar em grandes distâncias para as cidades, somada ao custo da documentação, acaba inviabilizando o porte desses documentos. E para quem tem poucos recursos, né? Isso aí é uma despesa a mais que faz falta, né? Certamente. Exatamente. Então, por isso, se agrava, enfim, a condição para efetivar o porte da documentação, né? É muito mais complicado, é muito mais agravante nas condições de baixa renda. Agora, como descobrir essas pessoas se elas nem têm documentos? Como é que vocês ficam sabendo que elas existem? Então, o programa de documentação, ele surgiu a partir da demanda dos movimentos sociais, especialmente os movimentos de mulheres do campo. Então, a partir desse diálogo que o governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, faz com os movimentos sociais, isso possibilita que a gente tenha minimamente um mapeamento de onde encontram-se essas mulheres que não possuem documentos. Em geral, quanto mais distante das cidades, maior é a dificuldade de acesso. Isso que eu queria te perguntar, em que região do país esse problema é mais comum? A gente não tem uma situação confortável, por assim dizer, no meio rural para o acesso à documentação, especialmente as famílias de baixa renda. Então, em todas as regiões do país, de sul a norte e nordeste, a situação da indocumentação no meio rural, ela ainda é uma pauta a ser abordada. E mais, pelas condições sociais da população no meio rural, do nordeste, a gente pode inferir que o maior índice de indocumentação fica nessa região. Então, pelas condições de pobreza, pelo difícil acesso, enfim, a transportes públicos. Mas, de um modo geral, a gente tem essa demanda no país inteiro. Mas o nordeste seria a situação mais crítica, digamos assim? É, podemos afirmar que sim. Bom, e como é que vocês organizam esses mutirões? Os mutirões de documentação, como eu coloquei agora há pouco, a gente tem uma interlocução com os movimentos sociais, com as associações, com as prefeituras municipais, com os movimentos sociais. E, desse modo, a gente consegue chegar aos municípios, a partir da demanda dos representantes da sociedade civil e dos órgãos parceiros do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do INCRA, pelos quais coordenam o programa, a partir dessa demanda que é juntada no comitê gestor do programa de documentação, a gente faz a definição dos cronogramas anuais. De 2008 para cá, a gente tem priorizado o atendimento dos mutirões nos territórios da cidadania, então, nos municípios que compõem os territórios da cidadania e, de 2011 e esse ano, a gente tem, para além desse critério de atender os municípios dos territórios da cidadania, que são municípios pequenos, com menor índice de desenvolvimento, com maior índice de assentamentos de reforma agrária, mas, para além destes critérios, a gente também tem adotado o critério do município fazer parte do programa Brasil Sem Miséria. Então, do ano passado para cá, o programa de documentação tem focado as suas ações nos municípios que estão envolvidos no Plano Brasil Sem Miséria e, a partir daí, a gente, em todos os estados do país, faz a execução dos mutirões. Bom, em quantos locais essa ação já chegou, já passou? A gente tem em torno de 3.700 municípios já atendidos pelo programa de documentação desde 2004, quando da criação do programa, né? E, nesse ano, a gente já conseguiu atender em torno de 180 municípios. E a população é avisada com antecedência da chegada do mutirão? Exatamente. No momento em que se faz uma mobilização localmente nos municípios, onde as equipes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do INCRA fazem a mobilização no município, então, são vários atores que contribuem para essa divulgação, né? Desde as escolas, os conselhos de assistência social, as prefeituras, os sindicatos, os movimentos sociais. Então, todos fazem parte dessa grande mobilização e, a partir do público, das mulheres mobilizadas, o mutirão vai para a comunidade rural e faz a emissão gratuita dos documentos. E esse mutirão se repete, por exemplo? Ele já passou numa cidade, ele passa lá de novo daqui a um tempo? Como é que é feito esse controle? Passa. A partir do momento em que se faz um mutirão e não é possível atender toda a demanda daquele município, no ano seguinte ou até mesmo no mesmo ano, o mutirão volta a se mobilizar para atender aquele mesmo município. De modo que as trabalhadoras rurais consigam sanar a demanda pela documentação. E que documentos são esses que são emitidos nos mutirões? Da documentação, no programa, no PNDTR, no Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, é possível retirar, fazer a emissão desde a carteira de identidade, o CPF, a carteira de trabalho, a certidão de nascimento, né? E para além disso, a partir do ano passado, com a inserção do programa de documentação no Plano Brasil Sem Miséria, a gente também está fazendo emissão do Cade Único, fazendo o cadastro das famílias no Cade Único, e também a DAP, a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que é um documento disponibilizado pelo MDA e pelo INCRA, né? Que possibilita que as trabalhadoras rurais possam acessar outras políticas públicas, né? Como crédito, como a comercialização através de compras públicas, o programa de aquisição de alimentos, por exemplo. Ou seja, são documentos que realmente mudam a vida dessas famílias, né? Certamente. Giram da exclusão, né? Exatamente. E para além disso, né? Para além dessa documentação civil e documentação jurídica, a gente também faz o atendimento previdenciário, de modo que as trabalhadoras rurais possam emitir toda a documentação civil e também fazer a sua contribuição para a previdência, né? A aposentadoria, o auxílio maternidade, exatamente. Bom, e qual é a meta do MDA com esses mutirões? Vocês querem levar a cidadania para quantas mulheres, em que regiões? Qual é a meta de vocês? Nosso objetivo é documentar todas as trabalhadoras rurais, né? Mas nesse ano de 2012, a nossa meta é o atendimento de 175, a emissão de 175 mil documentos. Então, a gente já emitiu 75 mil no primeiro semestre e nesse segundo semestre, nossa meta é emitir mais 100 mil documentos. Dá para fazer uma avaliação do peso que a força de trabalho da mulher tem no campo? O que elas representam hoje para a atividade econômica no campo? As trabalhadoras rurais, o trabalho muitas vezes é invisibilizado pela situação, pela condição familiar, né? Do marido ser o provedor, ser o chefe de família e historicamente a gente enfrenta essa dificuldade, assim, do reconhecimento do trabalho das mulheres, né? Mas, sem dúvida, a jornada de trabalho das trabalhadoras rurais, ela é tão grande ou tão árdua quanto, ou mais, que a dos homens, né? Então, certamente, na agricultura familiar, na reforma agrária, no público atendido pelo MDA e pelo INCRA, As trabalhadoras rurais, elas têm uma força, enfim, uma demanda de trabalho e uma representação no trabalho rural imenso, assim, tanto ou maior ou superior que o trabalho dos homens. E quem são essas mulheres? São agricultoras? São extrativistas? Quem são elas? Do público atendido pelo programa de documentação, nós atendemos desde as agricultoras familiares, as assentadas de reforma agrária, as extrativistas, as pescadoras, ribeirinhas, né? Todo esse público que compõe o Brasil rural de hoje, né? Então, o nosso público atendido é bastante diverso. Bom, é importante lembrar que, sem esses documentos, elas não podem ter acesso a programas do governo, programas sociais, programas de crédito, né? E hoje tem muito programa voltado para a mulher. Exatamente, exatamente. O porte da documentação civil é o primeiro passo para acessar toda e qualquer política pública, né? Quer seja o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, os programas de reforma agrária, o acesso à terra, por exemplo, o acesso ao título de propriedade da terra, ele só é possível a partir do momento em que as mulheres rurais portem os seus documentos, né? Que efetivem a condição de cidadã, né? E sem os documentos, elas não existem para o Estado. Então, a rotina, enfim, fica completamente, interfere negativamente por não portarem os documentos. E sem documento também não pode fazer parte do cadastro único, né? Exatamente. Sem a documentação civil, o CPF especialmente, não é possível fazer nenhum cadastro, enfim, para programas sociais, inclusive o Cade Único. Bom, e o que as mulheres devem fazer para poder ter acesso a essa oportunidade de ter um documento, um documento básico, né? Que todo cidadão tem. Então, no programa de documentação, quando dá ocorrência do mutirão, as trabalhadoras rurais, elas, quando vão ao mutirão, certamente serão atendidas, né? E para demandarem o mutirão de documentação na sua cidade, é importante que a execução do mutirão, ela acontece em nível estadual. A gente tem uma coordenação nacional aqui, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do INCRA, mas a execução acontece a partir dos estados. Então, quando há demanda de documentação, é importante se direcionar ou entrar em contato com a superintendência do INCRA, nas capitais, onde tem uma equipe que faz a execução no estado. E, além disso, também tem as delegacias federais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, também nas capitais, e, em geral, elas ficam muito, inclusive, no mesmo prédio dos superintendências do INCRA, né? Então, a partir do momento que as trabalhadoras rurais ou que o município demandem a realização do mutirão, vai, essa demanda vai ser remetida ao comitê gestor estadual, que programará a realização da atividade naquele município. Tá certo, Márcia, muito obrigada pela sua presença no INBR Entrevista e até uma próxima. Muito obrigada. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E, para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na INBR, a TV do Governo Federal. Tchau.